A CIDADE NO BRASIL Por que me atormenta? Desapareça, espírito maligno! Está sendo atormentada? Pelo quê? Perdoe-me. Tenho que perguntar de cara. Você é um humano? Já. Não confio mais nos meus sentidos. Na verdade, sou um bruxo. Tem muita gente que acha que não mereço ser classificado como um ser humano. Alguns já conheci pessoalmente. Um bruxo? Mas não. Nem você pode me ajudar. Nunca se sabe. Me conte qual é o seu problema. Um ser. Nefasto. Um demônio. Um espectro. Me assombra. Não me dá sossego. Deseja algo. Isso eu sei. Mas não sei o quê. Todo dia ele aparece. Me atormenta. E parte. Ele está aqui agora. Lá. Para além das árvores. Não vejo nada. Claro que não. Ele não pode ser visto. Mas você pode vê-lo? Somente quando bebo da mistura. Ela me causa dores de cabeça. Náusea. Mas tento tolerar isso para ficar de olho no espectro. Meu tormento. Este seu demônio. Poderia descrevê-lo? Ele é um enorme cavalo. Com cascos que ecoam na escuridão. Ele vem galopando até mim. Para e fica me observando. E depois foge. Tem certeza de que não é um cavalo selvagem qualquer? A criatura não é desse mundo. Quando me olha. Um frio terrível invade a minha alma. Ele é um mal condensado. Com olhos negros. E vazios. Sempre que aparece. O terror me invade. Paro o que estou fazendo. E sinto congelar meu coração. E respiração. Do que a sua mistura é feita? Imagino que haja uma explicação para tais visões. Mistura algum cogumelo nela? Caucho tubo? Papada dançante? Quase isso. Boto só chapéus cinzentos comuns. Vejo que conhece ervas. Chapéus cinzentos? Essa variedade está extinta, se não me engano. Quase. Mas não totalmente. Cultivei alguns deles a partir de esporos desidratados. Achei que essa mistura de chapéu cinzento revelasse esse pesadelo. Eu tinha razão. Até onde sei, chapéu cinzento costuma produzir alguns efeitos colaterais bem poderosos. Embora possa de fato revelar o oculto. O imaterial. Sim, eu vejo mal. Melhor isso do que saber que ele está lá, mas não saber onde. Tudo bem. Você parece confiante que há algo por lá. Verei o que posso fazer. Vou começar investigando o lugar. Mariposas mortas. Atraídas por fantasmas como são atraídas por uma luz de vela. Parece que há pelo menos um pouco de verdade nos delírios da ermita. O medalhão está vibrando. Há magia por perto, mas ainda não consigo ver de onde vem. Estavas muito próximo dele. Ele chegou a olhá-lo e depois galopou-o até a floresta. Parece que há pelo menos um pouco de verdade nos delírios da ermita. Um chapéu cinzento comum. Alucinógeno potente e teoricamente extinto. É raro ver um. Gotas de sangue no travesseiro. Há um rastro delas levando até a janela. Alu anda bebendo o sangue da ermita à noite. Disso tenho certeza. Preciso falar com ela. Talvez ela possa me falar mais algo. Brux. Provavelmente é uma aparição que te atormenta Ainda não sei de que tipo Tem se sentido fraca ou exausta ultimamente? Notou marcas de mordida na pele? Como disse, sinto-me mais fraca a cada dia E quantas mordidas? Claro, há piolhos e mosquitos aqui de montão Isso não é piolho Há algo muito maior bebendo do seu sangue enquanto dorme Mas eu não durmo, nem cochilo Ele está sempre presente, sempre observando Não aguento mais Infelizmente não há muito o que possa fazer Não posso exterminar o que não vejo Posso fazer uma mistura de chapéu cinzento pra você Tenho dois cogumelos sobrando, basta para uma dose Talvez assim veja o que eu vejo Uma mistura bem feita pode ser nossa única chance de descobrir isso Muito bem, já era hora de experimentarmos isso Se eu começar a balbuciar coisas sobre unicórnios e feitiços Ignore Ignore Obrigado Ignore No Ah, não vejo nenhuma aparição. Oh, uau! Este trevo é incrível. É isso que eu chamo de buquê. Quem disse isso? Ah, acordou. Fiquei preocupada. Você dormiu demais. Quase fiquei decidida a te dar um pouco de mel branco, mas é meio difícil de fazer com os cascos. Carpeado. Que voz... é... é interessante. E é uma égua. Achei que éguas teriam uma voz mais... feminina. Um base em quê? Sua longa experiência com éguas falantes? Até onde sei, sou a primeira que conhece. Tem razão. Deve ser a mistura que fez isso. Efeito colateral interessante. Não é ótimo? Devia usar mais desse negócio. Tenho tantas sugestões pra te passar. Infelizmente, não posso. Beber muito disso poderia ser fatal. Ei, você sempre aparece quando eu assobio. Como você faz isso, exatamente? Bem, você é meu humano. Preciso aparecer sempre que precisa de mim. Sim, estarei lá pra você quando o mundo cair. Ainda assim é estranho. Como é que atravessa um oceano inteiro às vezes e de vez em quando fica presa na menor das cercas? Por que isso? Ah, o que posso dizer? Todos têm seus limites. Bolsa, tenho um contrato para finalizar antes que o efeito da mistura termine. Certo. O monstro não vai matar a si mesmo. Primeiro, preciso ver com o que estamos lidando. Siga-me e tente não pisar em nenhuma planta ou animais pequenos. Gerald, precisamos vasculhar essa área com atenção. Vou procurar por pistas. Você fica aí e... Bem, fica esperando. Certo. Veja só isso. Não vejo nada aqui. Essas aqui são pegadas de casco. E não é de qualquer cavalo velho, não. Foram deixadas por uma criatura astral, de outro mundo. Precisamos segui-las. Gerald, veja! Isso aqui é definitivamente uma pista. Mariposas mortas, geralmente significa que o fantasma está perto. É mesmo? Não me diga. E o que diz sobre o cheiro? É o mesmo que senti no cemitério em Vizima, quando estávamos caçando carniçais. O cheiro da morte. Não sinto cheiro nenhum. Não está me passando um trote, está? Ah, qual é? Tudo bem. Agora sei com o que estamos lidando. Certo, Gerald. Vamos revisar o que já sabemos. Estamos lidando provavelmente com algum tipo de aparição ou fantasma. Ele visita a Emetã à noite e bebe seu sangue. Mesmo se conseguíssemos encontrá-lo, não faço a mínima ideia de como lutar com ele. Gerald, por favor, deixe isso comigo. É definitivamente uma Umbra. Uma aparição imaterial que assumiu a forma de um cavalo. Uma Umbra. Faz sentido. Umbras são completamente invisíveis, mesmo para bruxos. Mas como pode ter tanta certeza? Porque não é invisível para mim, bobalhão. Ela está bem ali. Está fugindo. Vamos, bruxo. Pula na cela. Precisamos pegá-la. Lá está a Umbra. Vamos, Gerald. Atrás dela. Ei, preciso economizar minhas energias do corpo. Não sabemos quanto ainda vamos precisar correr. Gerald, precisamos ter uma conversa de homem para ela. Sem ofensa. Mas suas habilidades de condução deixam a desejar, camarada. Você me faria um grande favor se tivesse uma voa mais firme e fosse mais segura sobre para onde você deseja que eu vá. De vez em quando, eu não faço a menor ideia se for para a direita, ou para a esquerda, ou o giro. É, e seria ótimo se você pudesse responder aos meus comandos com mais fluidez. Ah, já ouviu essa? Um cavalo entra numa trajeta, e o estalajadeio diz. E aí, cabrinho, precisa tirar o peso dos ombros? Ha! Não vamos perder aquela Umbra de vista. Já consegue vê-la? Sim, está bem ali. Porra, carpeado. E o que você acha que eu estou fazendo? Porra! Se é pra sermos sinceros, preciso perguntar. Por que às vezes você tenta me derrubar no meio de uma batalha? Nunca soube disso. Não lembro disso que é acontecido. Claro que não sei mesmo. Ele desapareceu do nada. Ah, merda! Quero ver o resultado! Meu Deus do céu! Coen esses caras! Socorro! Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tchau. Marcelo Clerici. Cavaleiro. Morreu ano passado. Tinha mais ou menos a mesma idade que nossa ermita. Parece que o seu espírito se tornou a umbra em forma de cavalo que atormenta a pinastre. Por que tá me contando isso? Eu sei ler e tirar minhas próprias conclusões. Só tava pensando em voz alta. Me ajuda a concentrar. Geralt! É a umbra! Ataque! Deixa eu explicar. Desembucha e depressa. Por que está atormentando a ermita? É ela que me atormenta. Ela se recouça a me perdoar. Me fui negar no descanso eterno e tudo por causa dela. Todo dia eu a visito e imploro por clemência. Implorar por clemência? Você bebe o sangue dela, deixa ela morrendo de medo. Não sei como explicar. Mas sim, uma força monstruosa toma conta de mim. Embora eu também saiba que não alcançarei a paz até que pinastre me perdoe. Por que tomar a forma de um cavalo? Um cavalo? Como assim? Todos os dias, desde que morri, sou tirado do meu túmulo por uma força que me faz correr. Depois disso, volto com sangue na boca. Não sei o que é isso, nem como aconteceu. Mas sei que o tormento não cessará até que ela me perdoe. Está me dizendo que ela me vê como um cavalo? É o que parece. A mesma forma que eu vi a você. Você e a ermita, como vocês se conhecem? Nos conhecemos desde bebês. Crescemos juntos, lado a lado. Eu a amava. Porém, ela estava sempre triste. Nada fazia ela se alegrar. O mundo assustava. Sempre achei que sua tristeza vinha do fato de ser pobre. Então fiz o impossível para nos tirar daquele vilarejo e encontrar uma vida melhor em outro lugar. Me tornei um escudeiro e a levei junto até o palácio. Mas logo, Pinastre percebeu que nobres não são melhores do que camponeses, nem de perto. Quando mesmo morreu, ela já não pôde ver com bons olhos. Ela fugiu do palácio e se juntou aos Fagelados. Larguei a corte para ficar perto dela. Mas ela me rejeitou. Disse que não queria ter me conhecido. Quando ela percebeu também a frieza dos Fagelados, ela foi se tornar uma ermita. Vejo com clareza agora. Embora nunca tenha entendido enquanto estava vivo. Na escuridão das profundezas sepulcrais, os vivos são chamas vivas e ofuscantes. Vemos todos os seus pensamentos de uma só vez. Agora entendo por que ela me rejeitou. Ela está cheia de raiva. Provavelmente foi o que te tornou uma umbra. Você deve ter feito algo terrível para que ela se recuse a perdoá-lo. Para ela preferir vê-lo sofrer. O que você fez? A ela? Nada. Mas ao meu cavalo eu... Eu o açoitei até a morte. E Pinastre viu isso. Labaredo, meu cavalo. Um nobre garanhão. Mas difícil de montar. Uma vez me arremessou durante um planeio. Um que queria muito vencer. Pinastre estava tão contente em me ver participando. Eu, um filho de camponês. Queria vencer por ela. Mas aquele cavalo me fez perder. Uma raiva se apossou de mim. Eu o golpeei, o golpeei, até fazer ele cair. Ah, quanta culpa. Eu imploro me perdoe. E não labareda. Não posso perdoá-lo por isso. Não está em meu poder. Mas o seu cavalo pode. Por favor, faça qualquer coisa. Estou desesperado. Me ajude. Nobre ego. Você pode livrar seu espírito perdoando-o em nome de seu cavalo. Mas não precisa se achar que ele não merece perdão. Ele fez algo terrível. Não há desculpa para isso. Seu cavalo era leal. Fez o melhor trabalho que pôde. Pois é o que nós, cavalos, fazemos. É verdade. Sei que mereço o que me aconteceu. Mas não somos vingativos, não guardamos rancor, não nos magoa se somos deixados para trás em florestas infestadas de monstros. Então, em nome do pobre labareda, eu o perdoo. Obrigado. Me sinto... Incrível. Quanto alívio. Me sinto leve. Muito bem. Acho que podemos voltar. As noites de pinastra estarão livres de fantasmas de agora em diante. Algo a acrescentar, Geralt? Não. Vamos falar com ela. O fantasma se foi. Ele não deverá mais atormentá-la. Senti uma mudança. Como se tivesse me libertado de um porão apertado e úmido. Já achava que ninguém poderia me ajudar. Fico grata, bruxo. Sei bem que bruxos costumam trabalhar em troca de dinheiro. Mas não tenho muito ajudão. Só posso oferecer isto. Patatas? Foi uma colheita ótima esse ano. Excepcional. Você precisa agradecer a minha égua, na verdade. O monstro se foi graças a... tarpeado. Então, lhe agradeço também, nobre criatura. Preciso admitir. Com nossos poderes combinados, isso foi facinho, facinho. E agora? Seguimos o caminho? Vamos até o quadro de avisos mais próximo pegar um novo contrato? Exatamente. Embora o efeito da mistura esteja desaparecendo, já posso sentir. Em breve, não vou conseguir entender. Que bosta! Tenho tanta coisa a mais para dizer para você e... Cavalos são criaturas sábias. Adeus, bruxo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.